Para você ter o melhor entendimento do episódio número 14 de Regrum, assista o episódio número 13 e todos os episódios anteriores. E você entenderá a história do anime de Regrum, ainda mais você que é novo no canal Games Impedíveis. E vamos para o episódio número 14, sem mais delongas. O nome do título do episódio é Valentim, o sábio guerreiro e seu poder de leitura. Nesse mundo de regresso, aquele que tivesse a capacidade de ler os pensamentos de Deus, seria capaz de combater aqueles cujo coração estava sendo dominado pelas trevas. Estudar um livro sagrado era o melhor caminho na época. Foi pensando nisso que um belo e sábio guerreiro chamado Valentim, durante todo esse período de desavença no mundo, se empenhou em estudar as escrituras. E sua habilidade dada por Deus, era fazer símbolos com papel. No momento que ele lesse o símbolo descrito no papel, o poder divino era manifestado. Nunca o conhecimento foi tão divertido assim, que faz alguém, desde criança, se aprofundar na leitura. Toda vez que Valentim consultasse o livro, que estava escondido no monte da Gênesis, uma nova direção era dada ao menino. Valentim, sabendo do retorno de Gigonim para o terceiro monte, segundo o último episódio, episódio 13, o monte do jardim do regresso, começou a pensar e agir contra Gigonim. Gigonim se prepara para dominar todos os montes quando, de repente, ouve uma voz. Bokuton, madeira selvagem. Diversas madeiras surgem do solo para atingir o inimigo, porém os subordinados de Gigonim limpam a área. Valentim surge em cima de uma árvore. Gigonim declara. O que um jovem como você está fazendo aqui? Sabiamente, Valentim responde. Eu estava estudando e lendo, quando percebi sua invasão. Você é o homem que se desviou do regresso de Deus. Gigonim diz, cale-se, e declara mais uma técnica. Rosou, cutom, técnica do escuro. Uma misteriosa escuridão encobra aquele ambiente. A pele de Gigonim começa a se desfiar. Valentim salta e aviste os homens de fé e os dois guerreiros regredidos chegando. Valentim não aceitava que a história dos montes sagrados fossem vestidos assim tão facilmente. Ele toma o seu óculos especial e usa para avistar Gigonim e diz, Relaxem, meus amigos, eu vou separá-los dessa escuridão. O ar-chiton, arte sagrada do papel, símbolo do oceano. O mar que rodeava os montes se agitavam e como um pequeno diluvo encobria a escuridão. E os guerreiros ficavam em cima das madeiras erguidas no local. Quando parecia não ouvir mais sinal de vida, Gigonim surge e com uma fibra de madeira atinge Valentim, que com seus óculos detecta e evita a sua morte. O veneno inserido pelo inimigo nos alimentos começa a fazer efeito nos heróis, que desmaiavam sobre as tábuas, ficando apenas os dois guerreiros regredidos que estavam imunes. Ou seja, eles não comeram o fruto que os inimigos tinham colocado veneno em alguns episódios anteriores. Do fundo do oceano sobem três subordinados, que com cordas amarram todos eles. Valentim age rápido dizendo, O ar-chiton, arte sagrada do papel, símbolo da lâmpada, haja luz. A luz de Deus desce e a escuridão é dissipada. E os inimigos ficam cegos. Valentim useu o óculos para fazer uma análise rápida dos adversários. O chão se abre e todos começam a cair. Todos os inimigos. Todos os adversários de Valentim e dos guerreiros regredidos. Inclusive o próprio Gigonim caía. A justiça de Deus estava sendo feita. Os dois guerreiros regredidos se soltam daquelas amarras e se aproximam de Valentim. E segurando as mãos uns dos outros, começam a fazer uma oração para Deus. Socorrer os amigos desacordados. O chão cessa de se abrir. Toda a água é absorvida. A luz de Deus é regressada. Andréia, uma das filhas de Gigonim, aparece em cima de uma madeira. Inclusive essa Andréia era aquela que foi usada para guiar Gigonim até esse monte. Essa mulher é perversa. Seguiu os passos do pai. De repente, ela arremessa diversos estacas de madeira cheias de fogo. Afim de incinerar Valentim e os outros guerreiros. Valentim sozinho salta e observa os movimentos dela. Valentim não tem outra escolha. Não tem outra escolha. E usa sua melhor técnica, que demorou 40 dias para ser desenvolvida. Moisotón, os dez guerreiros do mandamento. Ele dá o sinal. E dez guerreiros descem do primeiro monte a fim de ajudá-los. E é isso aí. Eu vou trazer agora o último episódio de Regrun. Isso mesmo. Não vai ser apenas o episódio 14. Mas vamos apresentar aqui ao vivo e a cores e por imaginação. Como seria o episódio número 15. Que nunca foi escrito. Apenas desenvolvido na imaginação. E vamos ver o que aconteceu no episódio número 15. Chamado de Valentim e seus guerreiros do mandamento. Depois de Valentim tentar analisar a inimiga. O que aconteceu? Valentim alçou o voo uma ave. E essa ave naturalmente analisou ali a adversária. Então, ele incluiu algumas habilidades nessa ave. Que fosse claro, acredito que na época seria uma ave de rapina. Então, ele começou a pensar numa forma de tentar derrotá-la. Porque até então, digo, não estava morto. Estava no fundo do mar. Como ele era esperto, ele então contou com a ajuda de seus amigos. Os amigos aliados, que eram os guerreiros regredidos. Então, a mulher, que era a maca. E o homem, que era o hunter, né? Que são os guerreiros regredidos. Então, começaram a ajudar ele. E a contar com o poder da natureza. O poder da natureza, naquela época, era a favor daqueles que serviam a Deus. Então, no momento em que isso aconteceu. A madeira que estava sustentando a adversária ali, a Andréia. Então, ela se rompeu. Ela se quebrou. E assim, a Andréia caiu na água. E será que ela morreu afogada? Não. Não mesmo. Os anjos do mal, anjos do pecado, começaram a suspendê-la mais uma vez. Para que ela não morresse afogada. Então, ela caiu em cima de uma folha gigante. Uma folha de árvore gigante. Impressionante, não? Então, de novo, Jigunin abre o seu livro. Não é qualquer livro. Não é o livro do Harry Potter. Não é o livro de magia. É o livro sagrado. É o livro que transforma a vítima. Então, Valentim usou seus esforços. E começou a pensar numa nova estratégia para tentar aniquilar a adversária. E a adversária, até o momento, estava nua. Isso mesmo. Ela ficou nua simplesmente para tentar chamar a atenção dos adversários. Mas isso não era o suficiente. Porque eles não caíam em tentação. Eles não davam esse mole. Então, Valentim aproveitou que ela estava tentando fazer alguma estratégia para desviar a atenção dos guerreiros. Ele, então, começou a pensar num ataque que poderia acabar com essa adversária que fazia de tudo para destruir os nossos guerreiros. Então, o homem, chamado Hunter, saltou sobre uma árvore. E seu esforço não foi em vão. Porque aquela árvore tinha uma planta. Isso mesmo. Uma planta chamada uma flor de lótus. E essa flor de lótus era tão gigante, mas tão gigante, que ele poderia pegá-la como se fosse um machado. E isso mesmo. Impressionante. Então, ele pegou essa maravilhosa flor de lótus e partiu para cima da adversária que começou a comer o certo alimento que estava naquela região. Que alimento era esse? Não sei, meus amigos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para acompanhar. Em breve, vamos trazer uma nova série aí que vai substituir Regrum, beleza? Uma série de anime chamada Páscoa. Então, essa série de anime vai falar sobre a ressurreição de Jesus e o seu poder e o seu significado. Então, não percam a próxima série. Inscreva-se e ative o sino para acompanhar. E agora vamos continuar com a história, meus amigos. Então, aves, como se fossem pombas, começaram a invadir o local, como o Dido de Lúvio, lá em Gênesis mesmo, na própria Bíblia. Então, Gigonim, ou melhor, Valentim, pegou a sandália dele, uma sandália feita de madeira que conseguia flutuar sobre a água. Então, ele colocou essa sandália e começou a partir em direção da adversária. Enquanto o Hunter estava tentando confrontá-la. E é isso aí que começou o combate. E aí ele começou a usar uma habilidade chamada Piscina de Prata. Que era uma certa planta que ele jogava na água. E essa planta fazia com que tentava desviar a atenção da personagem. Só que a personagem foi esperta também. E conseguia subir, estar por cima das águas, com um outro tipo de sandália, um tipo de chinelo na época, não sei, que conseguia ficar em cima do clube. E a mensagem do Valentim era tentar convencê-la dos seus maus caminhos. E era um momento difícil de convencer. Porque nessa época, quem servia ao mal recebia grandes poderes sobrenaturais também. E por mais que ele tentava convencê-la, mais ela abraçava a maldade, ela abraçava o mal. Então ela começou a soltar alguns besouros no meio da região. E esses besouros começaram a atrapalhar a visão dos guerreiros agredidos. E também do grande guerreiro Valentim. Um crocodilo começa a entrar em ação. Porém esse crocodilo não foi para matar ninguém. Ele foi para ajudar Valentim. E Valentim fica em cima desse crocodilo. Enquanto o adversário tentava escapar, aproveitava esse momento de distração com aquelas plantas que foram lançadas na água. Como se fosse uma piscina de prata. Porque as folhas eram de prata. Então o pilar de madeira começava a subir à superfície. E esses pilares eram feitos de madeira. Então Valentim começa a perder de vista. A adversária que estava tentando escapar. A água não ajudava Valentim. Porque ela começava a ficar muito agitada. Não sei a razão. A adversária André começava a usar uma vara e usava uma madeira. Como se fosse um barco. Ficava suspensa. E assim tentava fugir com aquela vara ali. A água começava a se limpar. E será que agora Valentim conseguiria alcançar ela? Não sei meus amigos. Só sei que ela conseguia tentar escapar. Mas e os guerreiros do mandamento? Depois disso tudo acontecer. Os guerreiros do mandamento. Eles chegam e chegam na arena. Chegam na verdade ali no campo de água. Lembrando que esses guerreiros do mandamento tinham a mesma sandália que Valentim tinha. Tanto é que esses guerreiros foram bem treinados por Valentim durante esses 40 anos. 40 dias no caso né. 40 dias eles foram treinados. E muito bem treinados por Valentim. E agora? Será que esses guerreiros vão ajudar? Do nada uma ponte debaixo da água começa a se levantar com a ajuda dos 10 guerreiros. Que ponte era essa? É uma ponte especial para que eles pudessem analisar toda a região. Enquanto isso a adversária tentava fugir com uma espécie de canoa que ela fez né. Com as madeiras ali. Mas não adiantou. Porque veio logo em seguida depois disso tudo. Uma chuva muito forte. Mas muito forte mesmo. Como nunca houvesse antes. E aquela chuva bloqueou ali o mini barquinho digamos assim dela. E essas gotas de chuva começavam a atrapalhar ela. E muito meus amigos. A ponta dela não conseguia enxergar nada. Então. Eles aproveitaram a oportunidade. Os guerreiros ficaram cara a cara com ela. Apesar daquela nudez dela. Eles não deram mole. Porque eles eram os guerreiros do mandamento. E os guerreiros do mandamento não transgridem a lei de Deus. E por mais que esse encontro fosse ser um encontro final. Ali tudo se decidiria. Diante dela o que poderia acontecer. De repente no céu aparece uma nuvem. Uma nuvem muito forte. A ponta da luz dessa nuvem atingiu o solo. E ali começou a guerra. Ali começou o desastre dos ataques. A adversária começou a atacar os guerreiros do mandamento. E o que aconteceu? E o que aconteceu meus amigos? Na verdade os guerreiros conseguiam bloquear todos os ataques dela. Conseguiam bloquear todos os golpes dela. A ponto de imobilizá-la. E assim os guerreiros conseguem prendê-la. Isso mesmo. Conseguem amarrá-la numa árvore. E assim cobrir ela. Cobrir a nudez. E cobrir todo o corpo dela com flores da região. Tulipas e todos os tipos de flores. Para que a nudez dela não seja exposta. E assim ela ficou presa. E eles puderam vencer a adversária. E o que aconteceu depois disso meus amigos? A terra teve uma harmonia. A região de Gênesis teve uma harmonia. A guerra foi cessada. Gigonim estava morto. E os guerreiros que foram envenenados. Infelizmente não sobrevivem. E assim o sol raiou naquela região. Valentim e os dois guerreiros regredidos então. Voltaram para Gênesis. E assim reestabeleceu a natureza. Reestabeleceu ali o regresso de Gênesis. E aqueles livros. Os livros que Valentim estava analisando. Analisando e lendo durante todo esse período. Esses livros foram distribuídos para os dois guerreiros que sobreviveram. E para os dez guerreiros do mandamento. E assim termina a nossa história. Será que vamos ter mais uma temporada de Regrun? Será que vai vir Regrun 2? Isso eu não poderia garantir meus amigos. Só sei que a próxima série que nós vamos ter de anime. Uma história mais bem desenvolvida ainda. Sobre a ressurreição de Jesus. O poder do sangue do cordeiro. Qual a importância dele. E eu vou mostrar tudo isso na próxima série de anime. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de Regrun. Se você não assistiu os outros episódios. Eu recomendo que você assista. Eu vou deixar o link da playlist da série completa. Com todos os episódios na descrição. E eu gostaria que se você gosta de histórias. Confira essa história de Regrun. Que eu tenho certeza que você vai gostar. E se prepare para a próxima série de história de anime. Que eu vou mandar para vocês. E tamo junto. Obrigado meus amigos pela atenção. E Deus abençoe a cada um de vocês. E até a próxima oportunidade. E até a próxima 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 Legenda por Sônia Ruberti